O presidente Jair Bolsonaro deu uma canetada que frustrou uma possível alívio ao setor cultural brasileiro. O chefe do executivo vetou integralmente a lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso ainda no ano passado. Ela previa um incentivo de quase 3 bilhões de reais ao setor, que é considerado um dos mais atingidos no pior momento da pandemia de Covid-19. Esse veto foi publicado na manhã de hoje, no Diário Oficial da União, e hoje era o último dia para análise do texto. Segundo ele, o texto que foi aprovado no Senado no dia 23 de março de 2022, a União repassaria a quantia aos governos estaduais e municipais durante cinco anos. No veto, o presidente destacou que o projeto é inconstitucional, essa palavra é difícil, vocês sabem, e contraria ao interesse público. O projeto havia sido apresentado pela deputada Jandira Feghali e alcançaria mais de 4.100 municípios de todo o Brasil, cerca de 75% das cidades do país. O setor estimava que essa proposta geraria 412 mil empregos.